E aí, rapaziada, mais uma composição do vaqueiro Mano Walter Farra no caminhão do vaqueiro Vai ser sucesso, se Deus quiser Vambora! Tchau, meu zé! Tchau, meu zé! Pega, pega, é muito mecha, beija As minhas são cubanas, banho de cerveja Farra no caminhão É só desbandelo, tem mano, rola Tocada, tá balada no vaqueiro Farra no caminhão É muito desbandelo, tem mano, rola Tocada, tá balada no vaqueiro Vai ser sucesso, se Deus quiser A farra no caminhão do vaqueiro Mais uma do vaqueiro, vai Vai ser sucesso, se Deus quiser Vai ser sucesso, se Deus quiser Tchau